Vamos agora de Sergipão 2017. Olha, no hexagonal, a luta pelo título tá emocionante. E a disputa pra não ser rebaixado também, viu? O Lagarto, enfim, conseguiu jogar em casa, mas a festa não foi completa. Estádio Paulo Barreto de Menezes de volta ao futebol. Aqui, bancadas móveis para a maioria dos torcedores. Um bom gramado depois de três anos parado. E a torcida do Dorense do lado do sol. Conforto mesmo? Só nas cadeiras. Única parte liberada na estrutura física do Barretão. Em campo, Lagarto e Dorense na luta contra o rebaixamento. Teve até lance polêmico. A galera queria pênalti, mas o atacante do Verdão do interior ganhou foi cartão amarelo. Muita disposição, mas gol que é bom, nada. Na volta do Barretão, Lagarto e Dorense, 0x0.